Eu não sei, eles dão o nome de Natal de Alpalhão, não sei se é esse, não. Nós fizemos um pequeno arranjozinho, uma brincadeira só com esta canção. Então, para nos despedirmos e desejar a todos também, porque estamos perto do Natal, desejar a todos um Natal com muita saúde, acima de tudo com muita saúde, com alegria e com disposição, mas por resto, já sabemos porém, corta. E vira o disco e traga os impactos. Boa tarde, espero que eles vão gostar do Magusto, do nosso segundo Magusto. Em nome da Associação de Jovens de Alpalhão, quero agradecer ao Grupo Seara Jovem, que veio propositadamente, bom fora, voluntariamente, atuar aqui para nós e que tão bem abrilhantaram esta tarde. Queria pedir uma grande salva de palmas para eles e para as suas belas músicas. Muito obrigada! Agora bem, nós não sabemos bem se a música é assim, mas aprendemos-a, ouvimos-a assim e vamos tentar reproduzi-la desta maneira. Fizemos um pequeno arranjo para ela, vamos ver como é que pode. Algumas coisas ocorrem menos bem, não levem mal, mas foi a primeira vez, também é a primeira vez que a vamos tocar. Então, foi só mesmo para uma pequena brincadeira, para o povo de Alpalhão e para esta magnífica associação que me haja. Aplausos 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 O que era minha voz O que era minha voz Fias de lhe ser, para morrer e ser cruzado Música 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 Música